Essas escritas são mais do que palavras. O que eu sei é que a permanência de determinadas escritas quer me dizer algo que eu preciso descobrir. São pistas que levam aos corações dos estudantes. O sujeito aluno tem nome, tem sobrenome, tem família, tem desejos, tem anseios, tem dores, tem alegrias. O sujeito aluno é muito mais do que aquele que tem que aprender um determinado conteúdo. Olhar para o aluno como indivíduo contribui para a sua permanência escolar. Garantir o direito de permanecer na escola é garantir o direito da escuta, da acolhida, da empatia e de poder contar qual é a dor da alma. No dia do estudante, um documentário para refletir sobre a importância da educação na vida de crianças e adolescentes. Prova escrita. Estreia dia 11, às 10 horas da noite, do Futura.